Muito bem senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um dia de ESL Pro League temporada 10 aqui. Vamos começar com vocês já estão acostumados, vocês já estão de casa. Vamos começar com a Europa, duas séries melhores de três entre a fase da Europa, depois mais duas no NA. Ou seja, mais um dia inteiro gostoso de CSGO pra vocês, né? Vocês estão vendo aí na tela, Fanatic contra Aristocrassi, né? O jogo tá prestes a começar, a gente tá acompanhando o aquecimento aqui ainda, né? Aristocrassi que vem ali com o Tassi, né? A gente pode pensar já no Tassi como a estrela desse time. E a Fanatic como vocês já conhecem. Eu sou o Tito, eu vou fazer a reação pra vocês e para os comentários e análises eu vou contar com o Zenzy. Fala Zenzy! Fala Tito, boa tarde pra galera aí que tá acompanhando, boa tarde pra você meu querido. Já já vamos iniciar aí nesse map pick da Aristocrassi e vamos ver como vai sair aí os poloneses nessa trem. Dessa vez acabaram não ficando a vertigo e vamos ver qual vai ser deste momento aí, qual vai ser desse jogo. Hoje, novamente, o Titão sofrendo com seu vizinho, né Tito? O vizinho do Tito não quer deixar o jogo rolar pra nós. E já vem aí o Pistol, já vai iniciando a movimentação da Aristocrassi pra esse B em cima. E o Fluxa tá ali com a biribinha na mão, vai dar problema pra ele. Vamos ver se o Fluxa consegue segurar. Pra quem não entendeu, meu vizinho tá com uma furadeira aqui em cima e chega a dar uma tristeza. Eu acho que vai sair esses barulhos, mas vamos tentar compensar na voz. Entrada acontecendo pela B, olha a gajinha excelente pra cima da Aristocrassi. Fluxa que vai recuando então pelo vagão óleo agora, consegue ser posicionado na mega rampa. E o Brolan já arranca o cerebelo do bicha. Pega o dedo, rala ali pelo B em cima. Fluxa dando combate, ralei na meia vida, mas não foi finalizado. O C4 que foi colocado no chão agora, o pessoal vai numa situação 100% de retake. Cai ralei, cai o Taz. JW e Fluxa pegam as kills, JW nas costas. Ele minimiza e é só o moço. Foi encontrado, derrubado pelo JW e o ponto vai pro Fnatic. É ponto da Fnatic, belo retake ali nesse bombsite B. Conseguiram ficar todo mundo vivo e aquela HE perfeita acabou ali ralfando três jogadores da equipe da Aristocrassi. E tá aí, inicia bem do lado CT a equipe da Fnatic já ganhando esse pistol. Já vence o pistol. O que você acha, Zenzê? Você acha que o Fnatic vai passar o carro? A gente viu Astralis passando o carro nesse pessoal da Aristocrassi. É até tristeza, o Taz é gente boa, eu gosto dele, sabe? Mas você acha que o Fnatic vai ser 2-0 também nessa série? O que você acha? Olha, eu não queria apostar no 2-0, mas infelizmente tenho que apostar no 2-0 sim. Apesar dessa squad colonesa estar jogando junto há muito tempo, não acredito que eles conseguem tirar o mapa da Fnatic não. É com esse detalhe que é assim, nós estamos no primeiro mapa, mapa da Trem. É o mapa de escolha da Aristocrassi. Na sequência será uma overpass e se necessário a Mirage. Então eu vou torcer para a Aristocrassi nessa Trem. Porque se eles vencem a Trem, aí sim a gente pode, quem sabe, ter 3 mapas. Agora se perder a Trem e pro overpass da Fnatic, começa a ficar delicada. A gente vai vendo a Aristocrassi, então, vai fazendo os pistolinhas. Não é nem pistolete, ninguém tem colete. O pessoal ali com 3 Desert Eagle, 2 P250, tentando trabalhar a distância, né? Mas por enquanto não consegue conectar. E olha o Brolan, hein? Já avança a ligação terrorista. Pega muita informação agora o jogador. Enquanto isso... Já consegue muita informação o Brolan, já sabe que vai ser pra B de novo, hein? Já imagina, né? Mas por enquanto não houve rotação. Rola ali outra smokezinha. Debaixo, feita pelo Golden. Inísio espera a movimentação. O Disha. Dentro do Prefight, no meio da fumaça. Não tem ninguém. Ous pelo Vecima. O Brolan, que vem agora pelo Bombeiro. Pede a flecha pro Chris. Não tem ninguém. A passagem vai... Opa, os CTs erraram o Molotov, hein? Errou o time ali. O Golden foi feita pelo outro jogador, né? Que é o Fluxa. Tava lá na ligação. Acontece a equipe terrorista. Com quase jogadores pelo cima. Vão passando. O Golden prega o dedo. Leva o primeiro. Dois casinhos do Golden. Levou o segundo. Cego. E o Fluxa derrete o Halen nas costas. De ladinho, na verdade. Ainda só o Disha. Contra cinco. Joga. Entrega a posição. Entrega a posição. Pelo cima. E o Golden fecha a conta. Dois a zero. Dois a zero. A Fnatic consegue capitalizar o segundo ponto. Consegue parar esse equinho da Aristocrast. Não conseguiram botar a bomba no chão. Mas como todo mundo segurou ali seu dinheirinho ali no 2,400. 2,100. Vai ter armado agora. E vamos ver como vai sair os poloneses nesse primeiro armado dessa train. Vamos lá então. Mais um round em ação. Vemos aí. Setup da equipe terrorista. Dois a caixa 47. Nossa. Todo mundo zero, zero, dois, cara. Fazia tempo que eu não via ninguém clicar. Ninguém aí da equipe da Fnatic gostou da ideia de vir a falecer. E tá ali agora sim finalmente o primeiro armado. E vamos ver como vai trabalhar o Golden e o Fluxa. Que tá com armamento um pouquinho menor aí pra esse round. Halen quase encontra o Brolan, hein. O Brolan aqui avançando. Ligação. Vai escutando a rotação do jogador terrorista pelo vestiário. O JW pelo fundo. Fez Smoke. Deixa. Não tem visão. Rala e emprega o dedo. Mas não consegue conectar. Smoke CT, né. Pra fazer o domínio da ligação terrorista. O Brolan segue aqui por dentro. Tá só de famas. Aí o Brolan tá dominando toda hora essa ligação terrorista ali pegando muita informação, né. É mesmo o mapa sendo da Aristocracia, a Fnatic já tá impondo um ritmo bem forte aqui do lado do CT, né. Gostando muito do jogo na equipe da Fnatic é normal, né. A gente sempre fala do nível das duas equipes. A gente sabe que a Fnatic tem ali um nível um pouquinho maior que a equipe da Aristocracia. Agora o Brolan desiste da ligação TR. Vamos ver se vai haver a rotação da Aristocracia pra esse bombsite A agora, hein. É isso então. Minize. Tá esperando aqui o momento certo de fazer seu Smoke. Agora sim. Fez ela. Vemos o detalhe que é 33 segundos. Execução no ar. 5 contra 5. Breeze em cima da Azul. Leva o bicho. A Kaimouz. Brolan eliminado pelo Tass. É o Tass que sai na frente. O primeiro frag da Aristocracia na mão do Tass. Pego de lado pelo Fluxa no meio da fumaça. Enquanto isso o gol tem nas costas. O Zucurin esfrega o dedo. Não consegue conectar muito bem. 15 segundinhos. Vai acabando o tempo da equipe terrorista. Parece que vão perder pelo tempo realmente. E olha só. Tem gente no vestiário se aproximando. É o Golden. Tá acelerando um pouquinho o passo. Não foi escutado eu acho, hein. Halen não tem essa ideia. Opa. Golden. Leva o primeiro. Mas pego de costas pelo segundo. Opa. Minize. Eliminado depois do tempo. Olha o estrago que a Fnatic faz pra cima da Aristocracia. É, eu não entendi o porquê o Minize ficou exposto ali. Podia ter se escondido pra evitar esse problema. E ser eliminado depois do tempo é sempre muito, muito ruim. E perde mais um ponto. Agora conseguiram ter a eliminação, né. Pelo menos isso. Dois jogadores conseguiram sair do zero ali o Tass e o Minize. Mas não foi o suficiente. Zeradaço de grana a equipe da Aristocracia. E vamos ver como vai sair agora nesse round. Só pistolas novamente. Só pistolas novamente. Olha lá, cara. Halen com 50, Minize com 100. Os dois que morreram depois do tempo. Complicada a situação da Aristocracia, cara. Pô, me dá a pena ver o Tass num time desse, cara. Eu não sei você, mas... Ah, não dá isso aí. O Tass não é tão ruim. Ele já fez muito estrago. Eu acho que às vezes o jogador, pra se sobressair, ele precisa estar do lado de pessoas que jogam um pouquinho melhor. Isso acontece, isso aí. Entendeu? Só que o Tass nessa situação dá tristeza. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. No scoreboard. Realmente, o Tass com 2 barra 3 e o Minize com 1 barra 3. O resto tá zero. Zero. Pega o dedo Golden. Deixa o Disha lesionado. Enquanto isso, tenta o repique, mas foi feito o Smoke CT. O Disha pula, busca a Info. Halen não vê nada. E por enquanto, aquela lentidão, né? Os CTs com 50 segundos fazem outro Smoke. E a passagem aconteceu. Pelo bem baixo, olha o Fluxa. Preocupa com o cima. Toma o Kelto Golden. Só o Tass tá clicando. O Fluxa pega o gelado pelo Tass. O Tass derrubou o Fluxa. É o ZUJW na rotação. Faz a multa no Bomb Site. Prega o dedo. Elimina Halen. Tem gente atrapava. Tem gente no meio do Bomb Site. Eliminado o Minize. Bons nem clicou. Olha só. Três jogadores do Aristocrats não saíram do zero. Ponto do Fanatic. Ponto do Fanatic, mas agora sim. Aristocrats pelo menos consegue botar ali a marmita no chão. Consegue plantar a bomba. Que era a ideia deles. Era a intenção maior desse round. Era complicado tirar qualquer coisa dali. A bomba tá no chão. Pelo menos isso consegue fazer ali um banquinho. Mas a gente sabe que tinha dois jogadores que nem banco tinha. Tava igual a minha carteira vazia só vento, Tito. A nossa carteira. Já é metade do mês e já acabou. Acabou, entendeu? Você pode até passar no crédito. Mas depois vem. Depois vem. Não é dinheiro. É problema. É o famoso tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Vamos lá então. Mais um round em ação. 4x0 pro Fanatic. Vemos o Tass. Apertando um pouquinho o passo. Acabam tendo problemas com economia e equipe terrorista. Se ver os jogadores ali. O Hallen, né? Tá sem utilitários. Minise vem e chama na WP. Vamos no molde. O Tass. Galera do chat ali dizendo que Fanatic ganha fácil, hein? Que tristeza. Gostaria pelo menos que fossem os 3 mapas. Eles toquessem pelo menos e vencessem o mapa de escolha. Eles que estão ali. Eles podem ficar 0-2 agora nessa Pro League, né? Perdendo isso aqui. Realmente vai ser a segunda partida já. E vão se complicando. Tá ficando difícil a vida dos poloneses. Nessa Train mais ainda, né? Que se não conseguir capitalizar agora esse round armado. Vai ser problema. Vai abrindo muitos pontos a equipe da Fnatic. E tem um CT muito forte na Train, né? Já conhecido há muito tempo o JW com a sua Alpe. Ele complica demais a vida dos poloneses. Complica demais. Um salve pro pessoal do chat. Leo Secon joga a cadelira. Salve para os ribeirinhos. É isso, galera. Enquanto isso, JW, cravadaço. Arrola passagem e ligação. Enquanto nada. Eles vão esperando. Deve ter flashbang, né? JW tá 6-0, cravadaço aqui. E o Aristocras pode se enrolar. Opa, olha o time. Fez smoke, JW. Ele avançou. Brolan leva o Disha. Tem ali o Halen, mas ele não consegue encontrar. Olha o Nise. Opa, desceu ali o Frustia. Caiu completamente. O vagão, olha o Tass. Vem subendo contra o Brolan. Tapinhas do Golden. Pra cima do Moos. Nise, errou o disparo. Entrega a posição. Vai ter que sair fora do Tass. É só o Tass. É só o Tass que tá matando. Mas é pego de lado. Que eliminado também o Golden. O Halen também já se foi. E o ponto vai pro Fanatic de novo. Mais uma vez. Pela falta de tempo. 5x0, Fanatic. É, não tá clicando a equipe da Issa Crash. É Tass e amigos, por enquanto. Apenas o Tass ali consegue fazer alguma coisa. Mas eles têm que tirar o Brolan ali da ligação, né? Já é o terceiro ou quarto round seguido que o Brolan dá aquela avançada na ligação TR. Tem que dar um jeito ali. Tem que flechar. Tem que fazer alguma coisa pra tirar esse jogador ali. Porque os rounds estão se desenhando sempre algum um ou dois jogadores morrendo na ligação. Ou ele consegue toda a informação do bombe e acaba rotacionando. Então tem que dar um jeito aí. A equipe da Issa Crash já chama o primeiro tático pra tentar entender o que tá errando, o que tá acontecendo, né? Além das balas, que tá errando bastante aí a equipe polonesa. É que numa situação como essa, eu não sei no que o Paus adianta. Talvez uma tática, literalmente, em si. Porque a trocação, por favor, tá muito melhor. O Tass conversa ali, tá sentado no meio, deve estar de GL, né? Rapaz do céu. E agora, hein? Olha lá. Olha isso aqui. Vou passar o mouse na tela. Desculpa a produção. Olha isso aqui, cara. Três jogadores, 0-0-5, hein? Eu acho que eu nunca vi três James Bond podendo acontecer. 3-0-0-7. A gente já fica feliz quando um tá quase lá pra gente dar aquela zoadinha. Imagina três, Rodrigo. Três é muita coisa. JW, o disparo vai se repossicionando aqui pra ele em cima da velha. Brolan leva dois. Minise finalmente consegue uma baita com essa WP. Tá o repique agora pelo Forest. Abre aqui do lado do Bombsite. Teve a Smoke CT. Tass marotando encontrado pelo Golden. Minise derruba o Flux, hein? Dois casinhos dele. 4-4 in kills agora. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Meu Deus do céu. É só o Minise e o Tass, hein? É só o Minise e o Tass matando. É só os dois. O resto é tudo James Bond. Caramba, cara. Que isso. Agora dois jogadores e muito ralpados da equipe do Athletic. Será que o Hallen vai conseguir tirar o atraso nesse round? Eu não sei. Vou dar um abraço no Tass. Três tapinhas na cópia. Ô, meu amigo. Você é um amigo. Que pena que tá me dando, cara. Golden Fanatic. Tá por ali o jogador. Pode ser pego de lado, hein? Minise abriu. Deu clear. Golden atrás do Bombsite. Minise. Roll timing. Pego pelo Golden. Chega Hallen. Finalmente. Saiu do zero o Hallen. Vamos comemorar. Um James Bond a menos. Enquanto isso, Mouze e Dish aí podem virar 0-0-7 no próximo round. Vamos ver se o Hallen vence esse aqui pra ser o primeiro ponto da listocress. Opa. Plantando direto. Pego pelo Krims. 6x0 pro Fanatic. 6x0. Pelo menos o Hallen conseguiu ali sair do zero. Agora só dois jogadores da listocress que ainda não clicaram. Mas é mais um ponto pra equipe sueca. E tá muito complicado o parisocress de encaixar qualquer round, né? Toda hora tá dando tudo errado. Agora tentaram um avanço um pouquinho mais rápido na Liga TR. Já pra conseguir controlar o Brolan. O avanço do Brolan. Mas também não deu certo. Taz tinha marotado pelo vazio. Mas o Golden falou nada disso. Não marotou ninguém. Acaba eliminando. E agora força o que dá e a distocress. Força o que dá. Taz eliminado pelo Brolan. O que tava clicando já foi derrubado. Contém sua passagem. Pelo fundo. O J.W. Elimina o Mouz. 0, 0, 7. Temos o primeiro James Bond. Mouz não matou ninguém. 0, 0, 7. O Disha tá por aqui. Disha saiu do zero. É só o Mouz realmente. Leva dois ainda. Pra conseguir escapar disso aí. Fluxa pegou o dedão. Elimina. Nossa. No meio da fumaça. J.W. Leva além. Deixa três casinhos. Queimado pelo Fluxa. Ponto do Fanatic. Aproveitar aqui pra mandar um salve pra galera do chat ali. Tem Linfa. Linfa 2. Manda um salve pras meninas do Paraná que jogam. Tipo, você salve mulherada. Muito bom ver o cenário do CS. Essa menina aí crescendo cada vez mais, gente. Olha só. Quanto... Ô, ZNC. Tá estrolando. Tá zatrolando. Tá estrolando é boa, hein. Tá estrolando é muito bom. Aí mandar um salve mesmo pra mulherada que joga o Counter Strike. Esse final de semana eu tive o prazer de na BGS fazer narração ao lado da AMD. Poder conhecer a galera que vem jogando esse jogo fantástico e ver o cenário feminino crescendo é uma emoção muito grande pra mim, Tito. Eu que sou um aficionado por esportes e ver o crescimento me deixa com os olhos cheio de lágrimas. É, eu sou apaixonado por isso aqui também, né, cara. Pra você ter ideia, futebol eu só assisto Copa do Mundo. Prefiro assistir CSGO. Rolã! Consegue segurar o spray, mas Taz escapa ali com 39 de HP da região do bombeiro. Vai preparando uma mola aqui o Taz. Tem essa molezinha. É sozinho, né, com certeza. Um pouquinho empurrados. Se tivessem feito aquela tática de outra mola ali por cima, né, pra empurrar o CTZ e fechar eles por aqui, teria forçado até alguma coisa. Olha só. E era boa a segunda mole porque tinha dois cuidando do Liga TR e ia pegar eles de lado, né. Mas acabou que fez uma só só pra recuar. É isso então. Olha o Disha. Pega um pezinho. Pode se aproveitar. Tem gente no bombeiro. No bombe! Palácio que ele dá no JW. Vai trabalhando aqui bem pelo fundo. Eu acho que vem um 7x1, hein. Vem esse 7x1. Vai ser gostoso agora. Olha o Prince. Pregou o dedão. Menis fica na meia-vida. Vai escutando a passagem. Prince pega de lado, Disha. Já passou pela Azul, jogador terrorista. Prince vem se repulsionando. Vem pelo sanduíche. Dá uma queimadinha. Olha o Golden. Pelo bombe antigo. Eliminado o Prince. Na mão do Menis. Vemos o Tass. Deu uma queimadinha na botinha também. Passou o Menis. E pegou pelo Fluxa. Dois casinhos do Fluxa. Dois jogadores de lado. E é dois contra dois. Um detalhe que tem ali nas costas. O Brolan, né. O Fluxa tá no bombe antigo. Ele vai esperando um pouquinho. Opa, apareceu. Chama atenção aqui o Fluxa. Mas o companheiro dele tá nas costas. Brolan que pode fazer a diferença. Tem um terrorista no sanduíche. Outro no Forest. Próximo bombsite. Brolan. Olha o Time. Consegue. É o HS encaixando o spray. E é só o Tass. No Clutch. Tem muita XP, mas tem pouco HP. Vamos ver o Tass. Tá no pico do HS, hein. Vai esperando agora. Nossa. Se ele fosse eliminado pelo Hzinha. Puxa. Clicou. Derrubado pelo Tass. Consegue vencer o primeiro duelo. Enquanto isso... Prolan. Eliminou. Mas o Tass venceu. Temos o 7x1. Finalmente. Ponto da Aristocrass. E o Tass aí já tá até tremendo a perna. Tá com toque. Tá ansioso. É, tá difícil. Tá nervoso aí o Tass. Eu ia falar que tá caindo o cabelo dele. Mas não tem mais o que cair ali, não. Então tá complicado pra equipe da Aristocrass. 7x1 de cada dia. Veio de novo o título. E o Maus ainda não conectou no servidor, né. Alguém tem que acordar ele lá no hotel, chamar ele, falar que o jogo já tá rolando. Porque até agora ele não descobriu o que fazer, não, hein. O cara ali no chat. GHK delira. Tô sentindo que o Disha vai levar no papo esse jogo. É muita criatividade. Eu queria ser assim. Falou dele, saiu do zero, hein. Falou no Maus. Já consegue o abaixo pra cima do Chris na passagem pelo meio. Você não entendeu? Vê a foto do Disha daqui a pouquinho. Dá uma olhadinha. Eu tô com a HLTV aberta, tive que abrir pra confirmar. Daqui a pouco ele aparece na tela, hein. Acontece o Bruno, faz a molotov. Eliminado ali pelo Miniz. Tirado. Vem esse duelo contra o Halen, mas fica muito lesionado. Golden derruba Miniz. Tem já troca de kills, Disha pelo fundo. Ali o menino, Disha. Puxa. Pega o dedo pra cima do Tassi. Fez a biripinha. Foi quase... Quase boa, né. Não foi tão boa assim, mas Tassi fica bem lesionado. Aí finalmente parece que a Listo Quest vai conseguir encaixar mais um round em sequência, né. Vai pro 7x2. Os poloneses parecem que começam a gostar do jogo, aí começam a entrar no jogo. Mas era um round meio armado da Fnatic, não tinha as armas que gostaria. E vamos ver agora o que vai fazer essa equipe polonesa pra conseguir tirar essa vantagem, né. Ou ao menos... Ponto ali uns 5, 6 pontos. É, o Disha ganha mesmo, né. O Tito não tem como discutir. O Tassi ali é a raiz, né. Ele leva esse bonequinho, deve fazer tempo já. Tá até com o mofo no braço do boneco. Brinks. Enfim, né. Essa coisa de levar bonequinhos nas partidas é uma coisa que a gente tinha muito em 2015, 2016. Aí em 2017 começou a acabar isso aí. A galera levava os ursinhos, né. Pelo... Olha o Miniz. Leva o Golden ali pelo negócio. É o Mousy então, que saiu do zero no round anterior. Acontece o Miniz. Agora provavelmente é um ponto da Estocracia, né. Não tem nada comprado da equipe da Fnatic que vai tentar só tirar alguma arma dos poloneses, mas vai ser complicado pra eles. O Chris dá tento, ospar alguém. Toma na cara o Chris. Já se foi... Opa, ospar do Halen na passagem pelo B-Macho, hein. Acaba sendo derrubado. Vamos o Fluxa, pra lá base CT. Enquanto isso ele crava. Opa, pré-fire ali em cima do Pava. Não tem ninguém. Mousy vai voltando aqui pelo bombeiro. JW ali por cima. Aqui o Mousy vai subir isso aqui. Não, ele fica cravado um pouco. Ele tá dois pra oito, hein. JW pode acabar punindo. Tá, já é voltando. É só uma questão de tempo até esse ponto confirmar. Enquanto isso a equipe terrorista vai voltando pelo bestiário. CETs estavam fazendo uma armadilha na ligação ali pra base CT, mas isso não vai rolar. JW nas costas. Não dá pra clicar. Tem que saber clicar na hora certa. Ele vira o bicha. Tenta levar o segundo. Agachou. Mais um Mousy. Nossa, ele deu o HS ainda. Mais um Mousy derruba o JW. Ponto da Listocrest. É o terceiro pontinho. Terceiro pontinho da Listocrest. Terceira kill do Mousy. Mousy finalmente entra no jogo. Consegue em dois rounds aí fazer o que não tinha feito até então. Ponto novamente pra equipe terrorista. E vai forçar tudo que tem a Fnatic agora, hein. Vai forçar tudo. Boa ali. Atuação da Fnatic pra controlar essa economia. Mas olha só. Tem um MP9 no Fluxa. Não é uma boa compra, né. Mas é o melhor que eles podem fazer agora. Olha a birbinha do Halen. No meio do bom. Nossa, HP do Krims. 45 de vida no Krims. 60 no Brolan. Os dois já ficam parecendo um chapéu velho ali na passagem. JW. Toma o disparo. Faz ali smoke. Fez a flash bem. Teve a Molotov. Mas o Minise avançou, hein. Minise avança. O Taza derrubado pelo Brolan. Minise. Balaço pra cima do Krims. Na passagem. O JW. Deu o HS. Mas o Disha vence o duelo. Não tem sumo. Você vem avançando aqui pelo B em cima. Tem jogador no paredão. Minise. Errou o disparo. Pra cima do Golden. Enquanto isso, o Fluxa vai avançando pelo fundo. É 3 contra 3 agora. Vantagem. Opa. Cai Brolan. Cai Brolan. E a vantagem era da Listo Crash. Mas o Golden marota no meio da fumaça. Leva dois jogadores. E é tudo na conta do Moos. Moos que chegou a ficar 0-0-8. Apareceu. Vence o primeiro duelo e o Golden vai ter que jogar esse clutch. O Goldenzinho vai precisar de 4K clutch. Tá complicado pra ele. Não foi explotada ainda a cabeça. Nossa. Esse time do Taza aí, vou te contar, viu. Pronto isso. Moos tomou um belo HS. Já fica praticamente em menos 90. Vai se aproximando pelo fundo. Tá com a C4. Fica marotado no meio da fumaça. O Goldenzinho se posiciona. Será que ele vai querer voltar ali pelo bombeiro? Não vai, né. Não tem muito tempo o terrorista. São só 15 segundos agora. Balaço do Golden. Ponto pro Fanatic. Garante o clutch. É, e o Moos não viu ali em cima do vagão, né. Dava tava aparecendo ali o chapéu do Golden. Ele demorou muito pra entender o que era aquilo. Teve a oportunidade de ganhar um round, mas acaba não convertendo e não tá com a cara boa não, hein. Cara de pouquíssimos amigos ou zero amigos. Pouco zero amigos. Olha só que marote, né, Zenzy? No meio da fumaça. Linda a jogada do Golden. Deu uma felpada ali naquela smoke. Agora mais um tático chamado pelo pessoal da Aristocrass. Os coloneses estão tentando acertar aí depois de conseguir três pontos seguidos, né. A Fnatic volta a pontuar. A gente sabe, né, o lado CT, o lado contra o terrorista é muito forte na Train, né. É muito complicado de você pontuar demais ali do lado terrorista. Tem que conseguir o máximo possível. E até que volta, consegue entrar um pouquinho no jogo o pessoal da Aristocrass. E agora sim, estamos de volta, né. Teve esse pause. Voltamos agora pro round. Roda da 12 por aqui desse primeiro mapa. Primeiro mapa aqui que é a escolha do Aristocrass, tá. Temos o mapa da Train. Nossa! Essas Hzinhas lá no meio são muito efetivas, viu. Flux spot o Mous. Acabou pulando no meio da fumaça. Como eu tava dizendo, Hzinha pra cima do Golden. No início do round ali, deixa ele com 32 HP. Balaço no Brolan, hein. Pera de duelo pro Minise. Minise sem colete, cara. Chegou dando HS. Eita, encontrado pelo Golden. Tem o Hallen. Pega aqui a M4. Mas tá sozinho contra a 4. Leva o primeiro. Tem um trabalho difícil pela frente. Toma o disparo no pé. Fica com 11 de HP. E aí, complicou demais. E o JW finaliza na USP. Ponto do Fanatic. Mais um ponto da Fnatic. E o Flux ainda não perdeu aquela MP9, né. Tá brincando com ela. Tá coletando dinheirinhos ali. O garoto Fluxa. Mais um pontinho da Fnatic. O que tava difícil pra StoCast vem ficando cada vez pior. Já tá no... Acima do hard, já, Titão. Já tá acima do hard. Lembrando que é mapa de escolha deles. Tinha que conseguir esse ponto aí pra talvez, quem sabe, forçar o terceiro mapa. Mas, por enquanto, vence caminhando 1x0 da Fnatic. Vamos ver depois, é claro. Depois da virada, como vai trabalhar StoCast do lado contra-terrorista, né. Vai que... Vai que dá tudo certo. E agora um pause técnico. Algo de errado não está certo, Tito. Pause técnico, né. Cadê? Cadê? O pessoal parece que é aqui. Não, StoCast não. Olha o Taz aí. Tá com a cara de tiozão, né, bicho. Ele já é velhão, né. Mas tá com a cara de tiozão, velhão. Deixa eu ver quantos anos ele tem. Eu tenho 30. É, o Taz ali é 86, né. 33 anos. De Varsóvia, Polônia. Polonês do Taz. Um pouquinho à frente da gente já na idade. Um pouquinho, um pouquinho. Um tapinha de leve ali. Não vamos chamar de tiozão, que senão já complica pra nós também. A gente vai ser tiozão também. Se falar que esse cara é tiozão, nós somos tiozão também. E o pessoal do chat perguntando qual o próximo mapa. O próximo mapa que foi escolha da Fnatic é Overpass. Exatamente, galera. Overpass. E se necessário pra esse confronto, teremos por último ali o Mireige. Que foi o mapa que sobrou entre Pics e Bans. Taz me filmando. É só trocadilho bom. Queria ter o cérebro ativo pra isso aí, cara. Infelizmente eu sou muito ruim nisso aí. O pessoal do chat não para. E vamos agradecer a presença de todos vocês. Audiência, muito obrigado pela companhia aqui na nossa transmissão dos canais da ESL Brasil. Nós não estamos só na Twitch, né? Temos ali transmissão no YouTube, no Facebook e por aqui na Twitch. O pós-técnico era brinde que o coach da Fnatic queria receber. Recebeu o brinde ali já da produção. Agora sim, pode jogar. Em bom tempo o filme é a múmia. E lembra mesmo, né? Temos aí o Taz da ligação. Prepara a sua smoke. Vai querer começar a molotov. Só que não, né? Brolano tá coladinho, tá com a MP9. Olha a flash, Brolano. Taz! Taz, vem estudou ela. Escapa da flash, mas o Prince fez a troca de kills. 4 contra 4 e a passagem vai sendo pela B. Puxa, fez a smoke, vai sendo surpreendido. Faz a molotov, vai ficando sem tempo. Faz a flash e bem. Puxa! Prega o dedo e só leva um. Dicha, fez a troca de kills. Temos o Prince. Esperou a smoke explodir, né? Pra não tomar ajuda da WP. C4 colocado no chão na B. Além, fica menos 90, hein? Não sei o que foi, que disparo que ele tomou. Talvez tenha sido de W. De nada queimando bastante. Dicha, no meio do bomb site. Enquanto isso, tá fazendo a marcação. No meio do bomb, toma o disparo. Dicha, e se reposiciona. E a gazinha, feita pelo Fnatic. Cai Golden na mão do Halen, mas Halen eliminado pelo Prince. DW, olha a troca de... Nossa, o DW clicou primeiro. A vantagem é do Dicha. Menizzi pelo B. Cima, vai fazendo seu estrago. Fez a gazinha. Cai os dois jogadores na mão do Menizzi. Que bela atuação do jogador. A gazinha, a biriba. E o resto, na M4. Voltou no bolso dos dois jogadores, a biribinha. Ficou complicado ali pra eles fazerem qualquer coisa. E tá aí, mais um ponto da Visto Crash. É o Visto Crash que entendeu, né? Que aquele domínio meio da ligação TR tinha que ser importante. Tinha que tirar o Brolan dali. Agora o Tasso, praticamente todo round já corre pra lá. Consegue dar uma taxada. E dessa vez funciona muito bem. 9 a 4. Quebras financeiras na Fnatic. Que compra o que dá ali. Vamos ver se consegue tirar o leitinho de pedra agora, hein? Vamos ver se eles conseguem. Vemos o Brolan pelo bombeiro. Tá rolando comunicação no chat. Não sei se é algum problema técnico. Talvez alguém esteja escrevendo Not Live. Vamos ver. Muita conversa pelo chat. É, Not Live, hein? Not Live. Not Live, exatamente. Imaginei isso aí. Eles se respeitam muito. Rola o fair play. Algum problema técnico acontecendo aqui na partida. É, volta o problema técnico acontecer. A gente ainda não sabe o que tá rolando, né? Mas tá rolando alguma coisa. Já ficou parado aí praticamente 1 a 2 minutos pra resolver. E agora, mais uma vez, não tá live. A galera volta. Técnico de novo. E vamos ver se agora sim eles conseguem resolver os probleminhas que acontecem aí. Pra dar continuidade a esse mapa. É, o Taz aí. Tá se diverte, né, cara? Parece que tá se divertindo sozinho, infelizmente. O pessoal ali é meio esquisito, tá do lado dele. Realmente ele parece brasileiro, viu, Otito? Comentava que o Taz parece brasileiro e as emoções dele não condiz com a emoção do resto dos poloneses. Ele é um cara completamente emocionado aí, o garoto Taz. É meio de garoto pra trazer a bola pra nós, hein, Otito. Chamar de tiozão. E o Fluxo, ele tá chegando lá, né? É, já tá ali do ladinho, cara. E a Nympha pergunta, aquilo é um sapo? É um sapo. É um sapo de pelúcia. É o sapo da sorte. É, Nympha, isso aí é o seguinte. Esse pessoal, antigamente, se você quiser, você pode pesquisar até nos canais da ESL. VOD de 2015 a 2016. Era praticamente todos os times. Tinha aí o seu bonequinho, sabe? Eles levavam isso aí pros jogos, colocavam em cima do monitor, faziam essas graças aí. Mas as tendências vão mudando, né? Só que o Taz é raiz, né? Ele continua, ele não muda, ele não vai no modismo. Ele continua ali nas coisas que ele gosta de fazer, né? É, isso que vem do poker, né, Tito? A galera usava sempre o seu bonequinho da sorte. Acabou chegando no esporte aí em 2015, 2014. E agora tem ainda os macacos velhos aí que continuam com essa técnica. E esse é o saquinho pra secar a mão. Olha o Yoshi no chat. Paz de falar de idade aí, pô. Eu tenho 35, tô ficando envergonhado já. Não se envergonhe que a gente tá do ladinho já. A gente tá perto já, Yoshi. A gente tá perto. Todo mundo vai chegar lá. Todo mundo. Isso aí é... É assim mesmo. Meu sonho é ter um sonho. Que bela frase do Sérgio RN88. Bela frase. Meu sonho é ter um sonho. Você já tem um sonho. Que é ter um sonho. Justamente. Não esqueçam de se hidratar, amigos. Estamos aqui tomando água nesse intervalo, né. Não sabemos o problema. Deixa eu ver aqui na produção. Bom, a produção tá sem informações também. Não dá pra saber qual que é o problema. Tá rolando. Mas em breve deve voltar. Em breve imagino que já volte o jogo. E pelo jeito o problema é do lado da Istocrest, né. O Taz tava lá ameaçando dar uma juntada no seu monitor. Não sei o que tá acontecendo ali. E lembrando pra galera que no pause técnico não pode rolar cal, né. Não pode conversar sobre estratégia. Todo mundo tem que ficar ali quietinho, em silêncio. Não falando nada a respeito do jogo. Pois não é possível. Pelo jeito tá difícil de resolver, hein, Otito. É, eu queria saber se era algum problema de áudio no computador. Geralmente quando é de áudio eles já tiram o abafador na hora. É bem mais rápido de resolver. Mas não dá pra saber exatamente o que tá rolando, né. Infelizmente, segue travada aí a partida. Opa, parece que voltou. É, parece que voltou. Não deu nem pra saber o que rolou, né. Mas parece que voltou, Zenzy. É, voltou. Resolveram. Isso é importante. Resolveram. Vamos pro jogo. Já, já vai voltar a live. E vamos ver aí como vai sair nesse 14º round a equipe da Istocrest. Se encontrar mais dois pontinhos ali já dá um bom round TR, hein. Não é aquilo que esperado, mas já consegue fazer um bom half. Vamos lá então. Minise cravado no vagão 5. Vemos o Brolan. Tá aqui pelo bombeiro. Olha, Moose. 4 para 11 em kills. Moose chegou a ficar 0, 0, 8, hein. Tass também que parou um pouquinho de matar. Tá sendo um pouquinho no lado o Tass. Sempre faz uma kill, toma trade, né. Então, tá complicado pra ele. Minise, por enquanto, aquele teste de paciência. Fazer um pezinho interessante. Busca em cima dos vagões. Mas o Prince tá esperto com essa possibilidade. Vamos aí o Tass. Vai descer, bombeiro. Tem dois CT. Cai ali, Brolan. Mas JW também faz a troca e a vantagem numérica. Vai pro Fnatic. 4 contra 3. Minise cravado, ligação. Vamos lá então. Vamos o Prince. Vai se movimentando pelo Bombsite. Preocupado com o fundo. Toma bala ali do Disha. Disha. Nossa. Ele achou que tinha matado. E parou de atirar o Disha. Vem Halen. Puxa pelo bombeiro. Leva o Halen. Balaço no crânio ali. Na orelha direita. Minise nem clicou. Ponto do Fnatic. 10x4. 10x4 era um round forçado, né. Tinha um armamento inferior à equipe terrorista. Mas deu tudo certo. Acabou avançando ali de cima a equipe da Fnatic. Que já sabia das intenções do bombear da Aristocrassi. E daí foi tudo certinho pra eles. Conseguiram pegar dois jogadores de lado. Mais um ponto para a equipe sueca. E 10x4. E vamos ver se consegue o quinto aí da Aristocrassi, né. Que tá sem grana agora. Desert Eagle ali na mão de quatro jogadores. E uma K na mão do Maus. É isso então. Vemos o Krims. Vem pelo bombeiro. Olha o Brolan. Nossa, a gáezinha pode ser muito boa. Minise fica com 37 HP. J.W. Leva o Disha. Brolan finaliza o Minise então na passagem. Cara, que dó do Aristocrassi. Esse é o último round da primeira metade. Não tem dinheiro. A compra tá péssima. É só o Maus ali que tá clicando pouco. Com uma K-47. J.W. Toma muito dano, né. Toma a gáezinha. Acaba sendo queimado lá pelo fundo. Mas consegue escapar com vida. Enquanto isso, o Halen. Bem-vindo aqui pela região da lixeira. Próximo da ligação terrorista. Boulos preocupado com o bombeiro. Tem razão. O Krims tá por aqui. Round aquela desacelerada agora. Porém, segue 5 contra 3 pro Fanatic. Vantagem numérica total deles agora. Os que vão se agrupando por aqui. Não tem nem... Tem uma... Olha. O ZNZ tem uma smoke e uma flash pra entrar, hein. Eu ia falar isso agora. Só tem dois utilitários ali. Vai ser complicado passar nessa ligação. Já tá muito esperto aí a equipe da Fanatic. Todo mundo cravando o pixel. Mas ainda tem dois jogadores pelo B, né. Vamos ver se consegue a eliminação de entrada. Vamos lá então, Maus. Nossa, Brolan! Monstro! No meio da fumaça. O Taz até responde pra cima do Golden. Mas já foi encontrado um X4 pro Taz. Tá complicado por aqui. O Taz vem buscando jogadores. Mas que situação, hein. Encontrado agora de novo. O Taz vai sendo cercado. Derrubado pelo Chris. Ponto do Fanatic. 11x4 no placar. 11x4. Uma bela metade. Um belo lado contra-terrorista dos suecos. Conseguem capitalizar vários pontinhos pra cima dos poloneses. E agora a Distrocrust sim vai pro lado contra-terrorista. E vai ter que fazer um lado praticamente perfeito. Né, Tito? Se não fizer o lado perfeito. Se der alguma imperfeição ali nas execuções. Vai dar problema. Vai perder o seu mapa de escolha. E o próximo mapa overpass de escolha da FNX. Tem tudo pra fazer o 2x0 caso. Fecha esse 1x0 aqui na Trends. Vamos pra um pequeno intervalo e voltamos já. Tchau, tchau. 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 Vai rolar passagem terrorista Teve flashbang, molotov Empurrado, moço derrubado pelo Brolan Depois de levar o Fluxa E era o Fluxa que tava lesionado Então tá tudo tranquilo ainda pro Fnatic A flecha, o Minis escapou Não tem cobertura, impede o plant Cai ali JW também Golden é o último, pego de lá Depois de levar o Tass Ponto do Aristocracia O Aristocracia funcionou Conseguiram, mesmo não tendo utilitário Não tendo muita coisa ali Fazer o armado funcionar E traz pra casa Esse é o primeiro ponto do lado CT E vamos ver se consegue engatar agora Porque não pode praticamente perder mais nada A equipe polonesa da Aristocracia É isso então Mais um round em ação Fnatic vai comprando tudo de novo Vamos aí Brolan Vai segurando aqui seu scope Tentando punir alguém na passagem Ficam dois CTs na ligação Por enquanto ninguém aparece Vamos lá Tass Fica pela vira Acravando por aqui Teve a flechizinha Opa JW apareceu Sai do bombeiro Eliminando o Disha Palácio na cara Tass desceu Não fez nada JW Dois casinhos Eliminado o Tass Cai a casa Minha Nossa senhora JW O monstro do Entryfrager Leva três jogadores Enquanto o Brolan Fechava a conta Ponto do Fnatic Fim da entrada Do JW Usando ali Não tava com sua Alp característica Mas fez ali Um Entryfrager sinistro Nesse Bomb Site A E o Tass Agora ficou sem palavras Que não conseguiram eliminar Nenhum jogador Da equipe terrorista Agora quebra as financeiras Aí para o Stokress Tem uma alga ali Na mão do Halen Tem uma scoutzinha Na mão do Tass Alguns utilitários Mas tá complicado Demais Para o Stokress Fica em tudo Para dar o teste O Brolan sim foi Toma na face E perde a cabeça E puxa Não encaixa o spray Tentou responder Não consegue Menis E vem vindo costas Vem vindo costas Que balaço O Fluxa Penais ao jogador J.W Tenta os Tappings Derrubado pelo Halen Novamente vai sendo Convertido esse ponto Só que o Fanatic Tá com 14 São 14 a 5 No placar Então por mais Que o Stokress vença Esse Vocês viram O Stokress venceu O Fanatic coloca um ponto Na sequência Que puxadinha do Crimson Coloca um ponto Na sequência Então saldo de rounds Pode acabar com o Stokress Nesse mapa Nossa Golden Toma Ou que é outra Diz ali o Disha E é só o Crimson Então Para tentar alguma coisa Contra 3 jogadores Aí funciona Essas Deagles Essas Deserts Vem funcionando Para o Stokress Consegue capitalizar Mais um ponto Ao que tudo indica Só o Crimson ali Com 9 de vida Já morreu Só não avisaram ele ainda E é ponto Mais um pontinho Para os CTs Precisa fazer vários Desses Precisa fazer um Atrás do outro Não pode mais Tomar nenhum Temos o Crimson Tá em ação Por aqui Menize Deixa Esperando a movimentação Mas Crimson Vai descer bombeiro Pode ser encontrado A qualquer momento Se ele tivesse full HP Eu confiava no Clutch Não tem tempo Para dar o Tapping Ponto da Aristocracia Ponto da Aristocracia Sexto ponto Da equipe polonês O coach Não está nada feliz Nem com essa pontuação Que consegue fazer agora A equipe CP Mas É claro Tem que conseguir Pontuando aos poucos Tem que evitar Qualquer coisa Porque mais um pontinho Para a equipe da Fnatic Já é o 15º E daí está tudo em casa Malinha do Dish É Foi tensa por ali GSzinho Violento Agora sim A Alp Na mão do JW E do lado contra Terrorista Nenhuma Alp Claro que tem 3 Algos Para dar uma trocada Mas não tem aquela Nossa Que Hes Trabalho no fundo Com as biribinhas Derrubado JW Nem clicou Gold encontrado No meio da fumaça Feliz Avança pelo B Cima A Fluxa Acaba conseguindo escapar E vai se reposicionando Vai ser no ponto Da Aristocracia O Fnatic Vai ter que ir para o Echo A Aristocracia Pode chamar até o 8º ponto Agora Se a Fnatic Converter isso aqui Aí GG Aí já pode mudar para Change Level Overpass Fluxa Vai dar o combate Tenta trabalhar Não consegue Finalização Enquanto isso Alin vem de novo Pelo fundo Brolan Encontrado Toma o primeiro HS E é finalizado na sequência Com bala no peito Grisky fica estático Não avança Não vai conseguir trocar as kills 5 contra 2 Para a Aristocracia Tá complicadíssimo Para o Fnatic Esse round E consegue por enquanto Salvar todas as armas A equipe da Aristocracia Que é muito importante Porque caso perca mais um round Ali vai complicar O financeiro Mas dessa forma Tá tudo em casa Tá tudo tranquilo E quem está se complicando No seu financeiro É a equipe da Fnatic Vamos lá então Temos o Fluxa Grins Gravado na lixeira Pelo fundo Eles vão só esperar O tempo acabar Não sei qual que é o Lost Bonus Para o próximo round Mas não vão ter dinheiro A equipe do Fnatic Provavelmente esses dois aí Preferem trabalhar Com esses armamentos De novo Do que ficar no pistolete Então Devemos tentar ficar Opa Fluxa faz barulho Chama atenção Provoca rotação Joga as bombas Mas são 10 segundos Então Não tem o que fazer Mais a intenção De tirar mesmo Esse utilitário Da equipe contra-terrorista Do que qualquer outra coisa Exatamente Agora sim Ponto confirmado Sétimo da Aristocracia Segue 14 a 7 Para o Fnatic no placar E realmente Não tem dinheiro Vão salvar Salvem esses armamentos E vão utilizar Esse por aqui É E vai ter que Tirar alguma coisa A equipe da Fnatic Não chama pausa Ainda não tem o tático Tá tudo muito tranquilo Ainda Apesar dos pontos Da Aristocracia Ainda tá Pertinho De fechar Esse primeiro mapa Tá muito suave Para a equipe sueca E a Aristocracia Parece gostar um pouquinho Já vê sorrisos Ali no time da Aristocracia O que é difícil de ver É o Queen De alto e o Fluxa Com a sua K Que trouxe do round passado Sai o Fluxa Cravaço A mira Derruba o Tass Fluxa Capturado na Pokébola Cai 2 Na mão do Minise Leva o terceiro Já tinha vindo o Golden Mas ele não consegue Fazer nada E o ponto Deve ir para o Aristocracia A qualquer momento Até achei que ia começar A zedar para eles Nenhum round Que a Fnatic Não tinha muita coisa Para trabalhar E até o Golden Sendo encontrado Ponto confirmado Oito Oitavo Perdão Oitavo ponto Do Aristocracia Mas segue 14 Oito Fnatic ainda 14 Oito Fnatic Eu também juro Que eu fiquei com medo Ali no início do round Depois daquelas duas kills Bem no comecinho Achei que ia dar uma Embaçada aí para o Aristocracia Mas depois Voltou Conseguiu recuperar Tudo A sua desvantagem E daí consegue o seu Oitavo ponto E agora fica um pouco Preocupado A equipe da Fnatic Vê o Aristocracia chegando Mas ainda falta Muita água Para nadar Está muito longe E agora pistolete Nem pistolete Que tem dois jogadores Só com um coletinho seco Mais pistolinhas Para a equipe da Fnatic É isso então Vamos lá Mais um round em ação Só que tende a ser tranquilo Realmente Temos aí A equipe do Fnatic Com três pelo fundo Quase sofreram mais Com o HE E o Hallen Está cravado Travado Passa um Passa dois Hallen não consegue nada Pelo menos por enquanto Esse smokezinho Teve duas HE Temos aí Golden Na tela Golden que vai voltando Com a sua equipe ali pelo fundo Não vai dar para entrar Naquela posição Mal eles sabem Que a princípio Só tinha um ali O Golden ficou O Golden fica Porque está rolando Muito avanço Nessa posição da equipe Contra-terrorista Ele quer dar uma surpreendida Por ali Vamos ver se ele consegue Ele vem avançando Com a Desert Eagle Agora Opa Não clicou a tempo Hallen derruba o Golden Arranca seu cerebelo Conteço o Meniz Temos ele na tela Para vocês Crava o seu escopo Preocupado com o fundo O fundo que foi a princípio Abandonado E a passagem vai ser para B Smoke avançada Pelo baixo O Moos desceu Não levou ninguém ainda Levou o primeiro Tenta levar o segundo Derrubado pelo Fluxa Que palaço Que pala linda Do Meniz Para cima do Fluxa Ele estava em cima do Pavo E o Meniz Lá no paredão Vai ter dado então Colocar essa bomba no chão Fnatic J.W Vai se reposicionando J.W Tem pelo Pavo Licha J.W Vai ser pego de costas E é só Brolan Entrega a posição Tá só de CZ Clica na bomba E pode ir embora Porra Ele passa correndo Mas tem gente na ligação Tem na ligação E o ponto confirmado Para a Astrocast Confirmado para a Astrocast Conseguiu botar a bomba no chão A equipe da Fnatic Era a maior intenção Era o maior objetivo O main goal da Astrocast Era botar a bomba Pelo menos no chão Consegue isso E agora sim Vai voltar a ter um armado full A equipe dos suecos E vamos ver como vai trabalhar A Astrocast Que não para de pontuar A gente falava que precisava De um round CT Praticamente perfeito De uma metade CT Praticamente perfeito E por enquanto Vem conseguindo E capitalizar Vários pontos na sequência Vamos lá então Mais um round em ação agora Rodada 24 Fnatic volta Com força total Taz Pelo bombeiro Leva golden Greens Não reagiu Taz quis mais Mas foi derrubado pelo Flux Enquanto isso O JW leva o Disha 3 contra 3 De repente ficou tudo igual De repente fica tudo igual Porém Fnatic com HP Bem pior do que a Astrocast Temos o Flux É com 5x2 JW com 31 T3 Venise Para a mira Derruba o Brolay Fica mais fácil Para a Astrocast É aquela coisa Honestamente Eles estão respondendo Tão Mas Qualquer rinho Décimo quinto Errou de novo Acabou o mapa Demorou um pouquinho Para acordar para o jogo A equipe da Astrocast Eu não entendi Sinceramente A avançada do Taz Ali no bombeiro Ele pegou duas eliminações Acabou subindo a escada Todo mundo já esperava Exerci a marcação Perdeu a vida Tudo bem que não Não complicou tanto O round assim Mas eu Deveras não entendi O porquê desse avanço É realmente Esquisito A laço Para cima do JW Venise Arranca a sua cabeça E fica só então Fluxa Já entregou posição 70 aqui Pelo bombeiro Rala e elimina o Fluxa Ponto da Astrocast O Fluxa O Fluxa Que estava com a espada Na mão Veio dando espadadas No ar Mas não consegue Muita coisa A hora que ele encontrou O jogador bombeiro E falou Meu Deus Tô com a minha faquinha Aqui E arremessar ela Mas não tinha como Ponto novamente Da Astrocast Consegue pontuar Vários rounds seguidos E agora tem que Continuar na perfeição Não pode errar Mais nenhuma vez Como já puxou o título Errando uma ou duas vezes Acaba o mapa E consegue Finalmente Encostar no placar Estava muito longe Agora consegue Pelo menos Chegar perto E finalmente A Tático Pause Da Fnatic Eu acho até que Demorou um pouquinho Isso aí Esperaram muitos pontos Da Astrocast Para chamar esse pause A Fnatic Entre Ecos E Armados Esperaram dois armados Ou seja Quase cinco rounds Praticamente Para poder chamar esse pause Mas vamos conversando Eu acho que A grande questão é essa mesmo Saldo de rounds Vai fazer toda a diferença Porque Fnatic Pausa o jogo Desacelera aquele ritmo Vai vir agora Um pistolete Pode meter um round Mais rápido Por aqui Para tentar surpreender Então Vamos ver se eles Quebram o ritmo Parece que vai sendo Bom Passagem pela B Tem jogadores Jogando smoke no A É para o A Execução no A Paraço Que o lixo Dá na cara do Golden Foi trocado na sequência Tá se cassego Elimina o primeiro Na passagem Não encaixa spray No Brolan Que derruba o jogador Temos o Halen Pelo fundo Cravo o seu scoop Sobe em cima do azul Ali o jogador terrorista Halen não exportou isso aí ainda C4 sendo colocado no chão Temos a Minise Rola a flashbang na ligação Halen vem se aproximando Tá preocupado com o fundo Eliminado o Fluxa A CZ não funciona Isso o Brolan Errou o spray Foi muito Pune capturado Na pokebola É só o JW Então contra dois Sobe pelo verde Vai marotando CT clicou na bomba Mas não tá desarmando Ele encontra o primeiro Se esconde do segundo JW Vai aqui na movimentação CT clica na C4 Não tá desarmando Mais strafe Não viu o jogador JW Só que Não tem mais tempo Ponto do Fanatic Era isso que a gente falava Se errar um round A equipe da Aristocrass Pode complicar Deixaram ali a bomba E pro chão Depois do retake Acabou complicando E jogou demais o Fluxa Ele tomou muito tempo Ali dos contra-terroristas Conseguiu fazer a primeira eliminação Deu aquela marotada Em cima do verde E traz aí o round Décimo quinto E agora tá perto De fechar esse primeiro mapa É isso então Vamos lá Mais um round em ação Match Point Ponto do mapa Do Fanatic Na briga aqui Contra a Aristocrass Eis a flashzinho Fluxa Tem bem baixo Golden desceu o bombeiro Ele desce correndo Até tomou dano por aqui Tem ali uma WP Na geladeira Aliás no vagão 5 E o Tass É quem tava na geladeira Olha o pezinho Tass no meio da fumaça Pediu a flash Levou dois jogadores De novo Tass deitando Todo mundo no bombeiro Já pode mudar o nick Fireman é o Tass Por aqui nessa passagem Temos o Fluxa Vai aparecer Pra tentar buscar Não vai contra nada O Tass Já tá satisfeito Já é 5 contra 3 Temos o Fanatic Que aí tem uma pequena reserva De dinheiro Próximo então Se eles perderem esse Deve ser um eco Pra vir com força total De novo Mas exatamente Opa Olha a botina Teve o pé furado Minha nossa Minizze caiu E caiu moço também Mesmo assim O round continua favorável Pro pessoal do Mr.Crasse Pela vantagem numérica Caramba Minizze morreu Consegui a eliminação E mirou ali na canela Minizze foi deletado Minizze foi deletado E o jogo pode acabar agora É só o Halen É só o Halen Era 3 contra 2 Vai jogar o Clutch e o Halen Mais a bilibinha Pelo bem baixo Vai esmocar C4 Capturado o Brulham JW x1 agora 2 LWPs C4 vai sendo esmocada JW vem aparecendo Clicou na bomba E vai direto Vai direto Erra o primeiro disparo Vai garantir o ponto Halen Ponto da Mr.Crasse JW sem condições Até reclama E com a mira Consegue escapar Do primeiro match point É escapa Do primeiro match point Não acertou nada Ali o JW E eu não entendi Por que ele não puxou a pistola Não tentou alguma coisinha A mais Só tentou o primeiro disparo Acabou errando o pixel E depois desistiu E o Halen consegue Esse defuso direto Salva a equipe Da Mr.Crasse Mas a gente comenta Sempre que um erro Pode ser fatal E agora Com certeza Se errar nessa defesa Acaba o jogo E tem duas alps Dessa vez Eu acho que é a primeira vez No mapa Que está rolando O setup de duas alps Da equipe da Mr.Crasse Exato Não é verdade Temos então O Tass Olha o Dish Na tela Está pelo bomb site Ele e o Tass Dessa vez o Tass Não vem bombeiro O Krim está esperto A pistola Com esse negócio do bombeiro Onde o Tass Está mandando bem demais Foi um team playzinho No round anterior Uma flashzinha Que fizeram para ele E ele levou dois Perfeita Perfeitinha Perfeitinha Vamos usar o Tass bombeiro Tass bombeiro Vamos lá então Enquanto isso O Bulls faz ali O flashbangzinha No B baixo Por enquanto não tem ninguém Começamos o Krims Tem ZHezinha Palácio no Krims Tá, a sua marotada E agora a coisa Pode azedar Para o Mr.Crasse Não tomaram uma decisão Do Fnatic Eles estão bem espalhados Pelo mapa Tem um Liga Dois bombeiros Um vestiário Um laranjeiro Para o fundo Fluxa Pela B Minise E cravou o B baixo Mas aí o Fluxa Não vai descer Olha lá As bombas Da equipe CT Teve a flash Pelo meio Opa Smoke Flashbang E o Moos Na geladeira Pode tomar pressão Moos na geladeira Agora Tenta o tapinha Ficou cego Que flash perfeito Errou o disparo Halen Foi muito punido Pelo Repique Para cima do Brulã Abriu de novo Não arrasta tempo É só então Disha E o Minise É só o Disha Realmente Não vai ter jeito Bem-vindo aí o Disha Palácio Que ele toma No D.W 16 a 11 Fnatic Vence a Mr.Crasse No primeiro mapa Vence a Fnatic No primeiro mapa A Mr.Crasse Até chegou a esboçar Uma pequena reação Conseguiu converter Alguns pontos Em sequência No lado contra Terrorista Mas não foi o suficiente 1 a 0 No mapa de escolha Adversário A equipe da Fnatic Anda Deita E rola E nós vamos acompanhando Então os melhores lanças As repetições Desse primeiro mapa Mas em instantes Vamos aí para o intervalo De 5 minutinhos E voltamos já Próximo mapa Desse combate Vai ser ali entre Aliás Vai ser na Overpass Mapa de escolha Do Fnatic 3, 2, 1 3, 2, 1 E aí Mercado Agora Tchau E aí Tchau 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 E aí